Ele cria o poder de o Estado instituir o direito de preempção. Ou seja, por meio do Estatuto da Cidade, existe uma autorização para que os municípios instituam direitos de preempção em áreas de ocupação urbana. Ou seja, o município pode, para fins ambientais, ou para fins de ocupação, ou para fins de urbanização, não importa. No interesse público, ele pode, município, se entender necessário, por meio de atos administrativos gerais, criar áreas de preempção ou áreas de preferência. O que aconteceria? Todos os proprietários, todos os bens que estivessem localizados naqueles terrenos, todos os bens que estivessem localizados naqueles terrenos que estivessem sujeitos ao direito de preferência do município, para que os proprietários alinassem os seus terrenos, primeiro deveriam oferecer em preferência ao poder público. Aí, tem uma questão muito interessante que normalmente se pergunta para a gente. Que para a gente agora já é fácil, porque a gente aprendeu a preferência no tombamento, que é mais ou menos a mesma coisa. Mas a pergunta é a seguinte. Pessoal, o que é que diferencia o direito de preempção público, ou seja, esse direito de preempção previsto no Estatuto da Cidade, do direito de preempção do Código Civil? No Código Civil, nós também temos a instituição de um direito de preempção, de um direito de preferência. Ou seja, lá no Código Civil é possível que se estipule uma preferência. É possível que um proprietário se obrigue a toda vez que quiser vender o seu terreno, oferecer primeiro a uma outra pessoa, que vai exercer o seu direito de preferência. A primeira diferença é a seguinte. A preempção no direito privado decorre de uma relação contratual. Ou seja, no direito civil, a preempção é um acordo entre as partes. Não surge a preempção por ato unilateral. Ninguém pode, no direito privado, exigir que o outro ofereça o bem em preferência a ele. E isso só pode ser feito se tivesse sido acordado antes. Então, o direito de preferência no direito privado, ele existe. Ele existe se acordado entre as partes. Ele é um direito que decorre de acordo bilateral. No direito público, não. Essa é a primeira diferença. No direito público, a administração pública pode, por ato unilateral, exigir o direito de preferência. Ou seja, instituir unilateralmente áreas de preferência. Sendo que o proprietário daqueles terrenos situados nessa área de preferência, independentemente de concordar ou não, caso queira vender o bem, precisa efetivar essa venda com um anterior oferecimento desse bem ao poder público. Essa é a minha primeira diferença. Aqui não há contrato. Aqui é um ato unilateral da administração, imperativo, que exige o respeito ao direito de preferência. Mas não é só isso, pessoal. No direito privado, salvo o registro do direito de preferência, que vocês aprendem lá em direito privado, a preempção é o direito pessoal. Ou seja, se por acaso, o sujeito desrespeitar a regra de preferência, que ele se obrigou por meio de acordo, ele vai ter que se ver com o preferido por meio de perdas e danos. Ou seja, se eu tenho o dever de oferecer esse bem em preferência ao Alessandro, e eu não ofereço o bem em preferência ao Alessandro, o que o Alessandro vai poder pedir a mim quando eu vender o bem a terceiro? Indenização. Eu e o Alessandro vamos nos resolver em perdas e danos. Eu vendi o bem a terceiro, o Alessandro não tem como ir atrás desse terceiro, porque o direito de preferência seria um direito real. Então, a princípio, o direito de preferência no direito privado é real, ou é pessoal. Então, ao desrespeitar o direito de preferência, eu gero o direito daquele sujeito lá de me requerer uma indenização. Mas quem adquiriu o bem, adquiriu em ponto final. No direito público, não. A gente já viu, mas eu repito, que aqui no direito público, se por algum acaso, eu desrespeito a preferência instituída por ato unilateral da administração pública, ela desconstitui o meu ato de alienação e busca o bem para si. Ou seja, o direito de preferência aqui gera a sequela. O Estado vai atrás do bem onde quer que ele esteja, ele simplesmente desconstitui a minha alienação, porque a minha alienação é viciada, porque ele despertou, desrespeitou uma norma pública, uma norma cogente de preferência, e depois que ele desconstitui o meu ato de alienação, ele adquire o bem. Ele adquire o bem. E aí a gente já sabe, ou pelo valor da venda, aquele valor que eu ofereci e vendi a outra pessoa, ou pelo valor venal do imóvel, para fins de tributação do IPTU. Ou seja, ele vai simplesmente oferecer o valor que ele quer o bem. Porque a lei diz, ele vem, ele compra, ele adquire o bem, ou pelo valor da venda, ou pelo valor venal, o que for mais barato. Então o Estado simplesmente vai oferecer o valor que ele considera que o bem tem, ainda que não seja esse. Então o direito de preferência aqui gera uma consequência muito mais grave do que o direito de preferência no direito real, no direito privado. Ainda que no direito privado ela decorra de contrato. Tranquilo? Vou fazer uma perguntinha para ver como é que a gente vai em termos de intervenções restritivas. Todo mundo fez pergunta, eu respondi, agora é minha vez. Eu vou fazer uma pergunta interessante. Uma pergunta que foi feita em prova de segunda fase de concurso público, o requerimento de uma emissão de um parecer, e é uma pergunta que vale a pena a gente conversar. A situação é a seguinte. Determinado sujeito vive numa fazenda muito bacana, e uma cidade vizinha à fazenda, essa cidade é ligada ao resto do Estado por uma ponte. Então, a gente tem a cidade, aqui a cidade, aqui o resto do Estado. O que lida a cidade ao Estado é uma ponte. Essa ponte é o único ponto de ligação entre o Estado e a cidade. O que aconteceu com a ponte? Caiu. Caiu. Claro, o meu exemplo tem que ser trágico, senão não adianta, a gente não chega onde a gente quer. Caiu a ponte. A cidade ficou incomunicável. Incomunicável, pessoal, não significa só que eu não vou poder visitar minha avó que mora na cidade, não. Incomunicável significa sem recebimento de abastecimento, alimentação e tudo mais que se segue. A cidade não tinha comunicação quando caiu a ponte. O raciocínio é esse. O que acontece? Em virtude dessa falta de comunicação da cidade, eu, na minha fazenda, a minha fazenda ficava numa parte do terreno que permitia que as pessoas passando pela minha fazenda chegassem à cidade, mesmo com a ponte caída. Ou seja, as pessoas podiam, passando pela minha fazenda, chegar na cidade. E aí eu disse o seguinte, eu sou uma pessoa muito boa, você pode passar pela minha fazenda para ir para a cidade, afinal de contas a cidade está incomunicável, desde que me paguem um pedágio de 30 reais. Então, todo mundo que quiser passar, pode passar. Me paga um pedágio de 30 reais, passa à vontade na minha fazenda, fique à vontade. Posso cobrar o pedágio de 30 reais? Claro, o BME, posso inclusive dizer que ninguém passa. Até ato do poder público não exigir alguma coisa, ninguém passa, acabou, é minha fazenda e morreu aí. Mas eu era mais bondoso e disse que podia passar 30 reais. O poder público municipal, estadual, ficou sabendo da situação e requeriu a você que emitisse um parecer para estabelecer a viabilidade de se utilizar esse terreno sem a necessidade de pagamento do pedágio. Ou seja, o que eu posso fazer para que as pessoas possam ter acesso à cidade sem precisar pagar 30 reais ao infeliz dono da propriedade? O raciocínio é, como que eu faço para que esse sujeito chegue na cidade, passando por aquele bem, que é o único caminho, sem causar um dano? Não me diga que o jeito a construir a ponte, porque eu sei, eu estou perguntando enquanto não constrói a ponte, o que é que pode ser feito para passar pelo terreno? E aí você vai me dizer assim, requisição administrativa, ocupação temporária ou servidão? Claro que tombamento e limitação, ninguém achou que era, porque se achou, volta para a próxima aula lá no YouTube e assiste tudo de novo. Mas, do que a gente conversou aqui, eu poderia dizer que estamos diante de uma requisição administrativa, de uma ocupação temporária ou de um tombamento? E aí, meu povo, alguém aqui acha que seria uma, ocultombamento, uma servidão administrativa? Não, ninguém acha que é uma servidão administrativa. Mas por que que não seria uma servidão administrativa? E não é mesmo não, não é servidão administrativa, porque eu disse a vocês na aula passada que a servidão administrativa ela é perpétua, ela é permanente, ou seja, não é uma situação excepcional. E a maioria das pessoas que pensou em servidão administrativa veio daquele raciocínio que aprendeu em direito civil, servidão de passagem, né? E esqueceram que aqui no direito administrativo eu disse a vocês que a servidão tem caráter permanente. Se a necessidade do bem não for uma necessidade permanente, não é uma servidão. Ou seja, no meu caso, eu preciso tomar, utilizar aquela propriedade enquanto eu não reconstruo a ponte. Então, enquanto a ponte não é reconstruída, eu vou precisar usar aquele terreno. Isso não é uma situação permanente. Isso é uma situação episódica, isso é uma situação temporária. Já vai resolver! Servidão não cabe. Ocupação provisória é o meu caminho. Agora, da ocupação provisória, eu vou utilizar qual das duas? A ocupação temporária ou a requisição administrativa? Pessoal, o caso contado pra gente nos mostra uma situação de iminente perigo. A cidade está sem abastecimento. Está sem abastecimento de água, de comida. Isso é uma situação de iminente perigo que geraria, sim, o direito à requisição administrativa. Então, é possível, nesse caso, a requisição administrativa do terreno. Se você entendesse que não havia iminente perigo, a gente teria que partir pra ocupação temporária. Entretanto, resta muito claro pra gente, por tudo que eu expliquei, que houve uma situação de iminente perigo. Sim, a cidade não só está sem comunicação, como ela está sem comunicação pra fim de abastecimento, pra fim de alimentação, água. Ou seja, eu preciso resolver o problema com a maior urgência possível. Requisição administrativa com base no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, que admite perfeitamente nesses casos que se amolde a requisição que eu já disse a vocês. Pode recair sobre bens móveis, pode recair sobre bens imóveis, pode recair sobre serviços e somente se houver dano haveria direito a uma indenização e mesmo assim, posterior. Então, se houvesse dano, posteriormente esse sujeito seria indenizado. Tranquilo? Um aluno me perguntou uma vez, sabe o quê? Professor, o fato dele deixar de ganhar os 30 reais por cada carro que passava, eu posso considerar dano? Minha opinião? Sim. Minha opinião, sim. Por quê? Porque era um meio lícito de ganhar dinheiro por meio da utilização da sua propriedade. Então, a meu ver, problema nenhum em ele considerar isso dano. Dano abarca lucros cessantes e danos emergentes. Problema nenhum. Pessoal, só resumindo, nessa aula a gente conversou acerca da limitação administrativa e a gente viu a limitação como uma intervenção de caráter geral. Nessa aula também a gente viu a requisição administrativa e a ocupação temporária, espécies de ocupação provisória de bens privados. E falamos o direito de preempção como espécie de limitação e tudo mais que se segue. Aqui, a gente fecha o nosso curso de intervenção na propriedade privada. Eu queria primeiro, quebrando um pouquinho o protocolo, se o meu diretor deixar, agradecer aos alunos que estão aqui, o Frederico, o Alessandro e o Ronaldo, que estão sempre atentos e questionadores. E queria agradecer também a todos vocês que estão aí, a audiência de vocês e a atenção de vocês e ao interesse de vocês. Pessoal, voltando para aqui porque eu nunca sei isso de cabeça, qualquer dúvida vocês podem perguntar ao saberdireito arroba stf.juiz.br o saberdireito arroba stf.juiz.br é o e-mail no qual vocês vão tirar as dúvidas, relembrando já pela vigésima vez quem assistiu todas as aulas, que eu quero que vocês, que eu peço que vocês encaminhem essas dúvidas com o meu nome, com o nome do professor e com o tema da aula, porque isso facilita para encaminharem o e-mail para mim e dar urgência na resposta. E, se quiserem rever as aulas, todas elas, que foram todas muito boas, vocês podem entrar no www.youtube.com barra saberdireitoaula. Certo? Eu convido vocês a assistirem as aulas novamente no YouTube, convido vocês a tirarem as dúvidas comigo e encerro a aula aqui esperando que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau.